Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Arrobótico Brasileiro Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o like, lembrando Tem sorteio de robôs e armas aqui toda semana, então ativa o sininho para não perder nada No vídeo de hoje, vamos comparar dois pilotos do Kepri, a Nia e a Mizaki e Ponchi Lembrando, a habilidade do Kepri é a seguinte Quando ele gruda no aliado, ele ganha 15% de dano, 20km de velocidade, 70 pontos de defesa e 1,5 de cura Praticamente um mecânico um pouquinho mais aprimorado E a Nia, que é a piloto dele, o que ele faz? Aumenta 10% do dano, caso ele estiver grudado no aliado Aumenta 10% do dano e 10% de velocidade, certo? Quer dizer que para si mesmo aumenta 5 apenas, se ele não grudar em outro aliado Visando que o Kepri é um tanque, mas o problema dele é que não tem muito poder de fogo Então a Nian aumentaria no caso 15% da habilidade do próprio Kepri e 10% da Nian Totalizando um total de 25% de aumento de dano E 10% na velocidade, daria 22km de velocidade Já a Mizaki, aqui é praticamente um anti-control, né? Te deixa imune a lockdown, supressão e freeze Toda vez que você grudar no inimigo É para você e para o aliado também, né? De modo, eu estou usando um heavy armor kit, um balance e um anti-control full O anti-control vai funcionar idêntico a Mizaki, a piloto nova, né? O problema do Kepri é o baixo poder de fogo dele, certo? 4 armas leves só Praticamente o anti-control tem um tempo para poder recarregar, certo? Agora, a Mizaki, a nova piloto do Kepri, é a mesma coisa Precisa de 7 ou 8 segundos, se eu não me engano, para poder recarregar E lembrando, o Kepri tem 4 armas leves, certo? Não é muita coisa comparado com outros tanques Então ele precisa de dano Agora, se você tirar a Nian do Kepri Você está tirando 10% de dano E tirando 10% de velocidade A velocidade não faz tanta diferença Porém, o dano faz muito Claro, se você não tiver um anti-control full Daí compensa você colocar a Mizaki e o poncha, né? Porque daí você não vai ter como rebater o anti-efeito No caso, a imunidade Daí vai ser melhor você usar o poncha mesmo Mas caso você tenha um anti-control full Na minha opinião, compensa mais você deixar a Nian E deixar com um aumento de dano, né? Tanto para você, quanto para o aliado Vamos dar um exemplo aqui Você liga no Fenrir e vai rushar, certo? No campo inimigo Daí você vai querer causar dano Ou ficar imune a efeito Claro, ficar imune a efeito é bom Porém, o anti-control faz isso Se você tiver um anti-control full Já vai ter essa função De te deixar imune a alguns efeitos E com o Nian Você vai ganhar dano Que é uma das coisas Ou até a mais importante Por Capri Porque ele não tem muito Poder de fogo Então ele precisa de dano Ele é um tanque Mas não tem muito poder de fogo Então se você Aumentar o dano dele Com a piloto Nian Na minha opinião, tá? Vai ser melhor do que Só uma imunidade parcial ainda, né? Porque enquanto carrega a habilidade dele Você fica livre Para receber lockdown, freeze e supressão Isso que eu não entendo Não faz sentido Você querer tirar dano De um robô que precisa de dano Para colocar imunidade Sendo que o módulo anti-control Faria isso por você Isso que eu não entendo Se você tem uma opinião Diferente da minha Deixa aqui nos comentários Eu que eu vou ler os comentários Mas É, venha com argumento, né? Pra rebater O que eu passo no vídeo Não falar que eu Ganho tudo da Pixonic Que pra mim é fácil Que pra mim é fácil Blá, 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 blá Aí é complicado, né? Lembrando, pessoal Essa é a minha opinião Com base Na minha Jogabilidade, tá? Do jeito que eu jogo Eu gosto de ruxar Isso Eu sou um jogador de ruxo Então pra mim Ele funciona Desse jeito, tá? Com o Anian Aumentando ataque E o anti-control Pra defender De efeito, né? Defende você De todos os efeitos Lockdown Supressão E freeze Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live Falou Quando eu comecei no YouTube Eu postava, postava, postava vídeo Mas meu canal nunca crescia As visualizações nunca aumentavam Até que eu conheci o curso do Peter Depois que eu fiz o curso Meu canal disparou Sim, meu canal disparou de crescer E desde o entanto Só vem crescendo Eu pensei Nossa, eu tenho que levar isso Para os meus inscritos Tem muita gente começando no YouTube E não sabe Por onde começar Então eu resolvi fazer uma parceria Com o canal do Ei Nerd Que é o Peter Ele disponibilizou um curso É o primeiro link da descrição Quer ter resultado dentro do YouTube? Mesmo sem você saber nada de YouTube? Primeiro link da descrição Vem crescer com a gente E ter resultado de verdade